Luiz Guilherme Tem o desvio uma, duas vezes A bola tá viva ainda com o Brasil na frente do goleiro Vai entrando Volta o Brasil, recomeça pelo meio Bola alçada lá pra dentro da grande área O toquinho de cabeça vai sobrar no meio O Vitor Roque Jogada do Palmeiras Luiz espera a bola Aí o Luiz Guilherme bateu Gol Perto do lado direito Luiz Guilherme Calibra Bateu Golaço Gol Agora quer ampliar essa vantagem Passe no meio Chute pro gol Gol Com a vantagem Três contra dois Vem agora Luiz Guilherme Dentro da área Bateu Gol Ó o Palmeiras O Estevam tá pedindo Na cavadinha Hendrik pra Luiz Bateu Que golaço Gol E olha só o tribo do Arthur Vai fazer um lindo gol Preferiu tocar Gol Seja avante Bola golada pro Thales Devolveu Gol 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 Repetindo o placar do primeiro jogo Gol Por dentro, Figueiredo Boa bola nas costas da zaga Luiz Guilherme Vai levando o Tales, tenta a bola Nas costas da zaga, Luiz Guilherme David Kawan, linda finta Bateu pro gol A bola entrou, essa bola entrou Guilherme Olha pra área Faz o levantamento com efeito Bota pra frente Vai se mandando Luiz Guilherme passou bem Vai chegar na ponta direita Olhou pra dentro da área Será que ele vai do cruzamento aí? Diego Mota dentro Toque de cabeça pro gol Olhou pra área Gingô abriu espaço Cabecei o cerdo Passe Em Palmeiras Passe o primeiro Riquelme lá dentro Riquelme Goooool I can't Para o Palmeiras Começo de jogo Vai pra bola Luiz Guilherme Pode fazer 2x0 Pé canhoto Vem Luiz Guilherme Pra cobrança Com a pé esquerda Goooool Passe Vem Luiz helemaal Wanna Habilight Sele Passe Passe Up Passe Passe Sit Passe Tom G Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal